Honey, baby, tu merece o quadro Eu e tu, vamo o teu filho paga Opa, jóia, chega pra outro espaço Na varanda de medir o masque Honey, baby, minha baby, andei Procuro de certeza, tu vem com talvez Baby, me liga só depois das três Me perguntando se é a última vez Tu te mexe muito engraçado Tu liga querendo foder ou querendo te dar um quadro Querendo te dar o mundo e tu querendo dar de quatro Pitucas e garrafa na janela desse quarto Dirigida por Tarantino e dela o que me mata Tu me ama ou tá fingindo? Só me liga ou fala tua Qual é o seu filme favorito? Amo quando tu atua, você novo pela casa é tão linda São amores, vícios e obsessões Diz-se que amava todas minhas versões Baby, honey, uma de diversões Mil amores, mais de mil versões Calma, cê que tem valor Quando a gente se entrega de corpo e de alma Eu sei disse isso, mas eu já sou pai Romances vivido sem conto de falhas Romances vivido são contos de falhas, ponto Se eu te conto, dá um conto Daqueles com fodas em banheiras caras O resto eu te escondo, baby Tirando a roupa, eu sou seu erro bom A gente faz de conta que é a última vez Você bateu saudade do meu entredom Então por que me liga só depois das três? Honey, baby, tu merece um quadro Eu e tu, vamo teu filho padre Roupa, jóia, chega fácil, fácil Na varanda de ventinho, mas Honey, baby, me enganei Procuro, certeza, tu pergunto talvez Baby, me liga só depois das três Me perguntando se é a última vez Que tu me quer só de troféu Te quero, mas eu sei que não vou ser seu preferido Quero Honey, baby, suas estrelas no seu céu Talvez eu possa ser o seu malvado favorito Tu sabe, eu sempre corro atrás Te odeio, mas errou uma sensação que tu me traz Faz que eu me sinta a Deus, um rei ou algo mais Sempre instigando meus pecados capitais Olha, desgana minha Honey, baby Conhece meus sonhos, parece os alencer Procuro respostas, odeiam talvez Se isso tudo vale a pena, eu nem sei mais Mas tirando a roupa, eu sou teu erro bom A gente faz de conta que é a última vez Você bateu saudade do meu edredom Então por que me liga só depois das três Honey, baby, tu merece um quadro Eu e tu, vamo teu filho padre Tenho medo, filho, os dois são altos Tenho medo, minha Honey, baby Honey, baby, tu merece um alvo Tenho medo, não se faz em quadros Tenho medo, mas eu amo os palcos Tenho medo Tenho medo Honey, baby, tu merece um quadro Eu e tu, vamo teu filho padre Na varanda, dividindo mais Tenho medo, minha Honey, baby, tu merece um quadro Eu e tu, vamo teu filho padre